Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Minha saudação vai para todos vocês que me veem através deste canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre este cidadão brasileiro que responde pelo nome de Alfredo Paulo. Para quem não sabe, Alfredo Paulo foi o ex-bispo da Igreja Universal durante muito tempo. E por causa de alguns problemas que ele teve lá, ele foi afastado. A igreja tentou de outras maneiras ajudar, mas não houve um acordo, ele não concordou. Decidiu sair e fazer o trabalho dele, abrir a igreja dele. Durou um tempo, depois faliu e decidiu abrir esse trabalho do YouTube, onde ele chama de canal das denúncias. É o seguinte, eu estava a ver uma live que ele faz e é do conhecimento de todos, principalmente vocês que estão no Brasil, que o Alfredo Paulo, ele é procurado da justiça por causa das calúnias e defamações contra a instituição Igreja Universal e a pessoa do Bispo Macedo. É o seguinte, nessa live que ele fez, são vários pontos que ele levantou, porque ele está sendo processado em Portugal pela igreja a responder certas calúnias, acusações que ele fez, de certeza que a igreja o acusou e ele tem que responder isso diante da justiça. É o seguinte, pessoal, aqui tem várias coisas que ele levanta, que ele fala, como sempre, e isto, e ele chama esse canal de denúncia. Eu queria falar, colocar os vídeos em que ele fala na primeira pessoa, mas, conforme eu vos disse nos outros vídeos, nós estamos com alguns problemas técnicos cá, a parte administrativa, a parte técnica, perdão, está com alguns problemas, por isso que os vídeos saem assim, sem título, essas coisas todas. Mas, enfim, vamos em frente, o importante é continuar o trabalho. Com o seu material, vamos trabalhar. Voltando ao assunto, o Alfredo Paulo, nessa live, ele diz o seguinte, ele diz que não teve estudos, porque ele estava na instituição. Ele, cara sem vergonha, culpa a igreja por não ter estudado. E ele diz, nesse vídeo, que ele chegou à igreja nos 17 anos, a partir dos 17 anos, ele esteve lá na igreja, essas coisas todas. Eu não sei como funciona o ensino aí em Brasil, mas, cá em Moçambique, a pessoa já com 17 anos, ao mínimo, já tem 9ª classe, 10ª classe, porque nós começamos a ir à escola com 6 anos. E eu quero acreditar que o Brasil é diferente. Talvez as crianças vão para lá, escolhem essas coisas todas. Mas, ele, descaradamente, diante das câmeras, ele culpa a igreja universal por não ter escola. Eu anotei aqui, na minha agenda, algumas coisas que ele andou a falar, e eu quero argumentar. Mas, eu tenho como título, Alfredo Paulo culpa a Iurde por falta de estudos. Você vê que esta pessoa que culpa a igreja universal por falta de estudo, é uma pessoa que a igreja lhe acolheu quando ele precisou. A igreja lhe deu o que ele precisou. É claro, o básico ele teve, coisa que até pessoas que estudaram não tiveram. Eu vou vos provar isso. É o seguinte, se ele diz que chegou à igreja aos seus 17 anos de idade, aonde ele estava esse todo o tempo dos 17 para trás? Mas, quando ele era adolescente, a igreja é que é culpada, que não lhe deu os estudos. Qual é a culpa da igreja aí? Se ele chegou aos 17 anos na igreja sem estudos, a instituição é que tem culpa ou os pais dele é que são culpados? Eu coloco essa pergunta para vocês que estão desse lado. Quem é o culpado? Ele chegou à igreja com 17 anos, segundo o que ele diz. E ele culpa a igreja por não ter estudos. Ele até diz, conforme vocês sabem, eu não estudei porque a igreja me privou, porque isto, por aquilo. Mas eu quero, neste momento, desmentir isso, com minha opinião pessoal. Eu reprovo essa fala dele, quando ele diz que chegou à igreja aos 17 anos, dos 6 até os 17 anos, os pais do Alfredo Paulo, onde estavam, que ele não conseguiu ir à escola. Eu não sei, talvez vocês que estão aí em Brasília vão poder me dizer o que acontece com a criança dos 6 até os 17 anos, até não chegar ao ponto de ir à escola. Agora, outra coisa que ele falou é que não tem, ele diz que entrou com 17 anos na igreja, claro, e diz também que não tem nenhum curso ou profissão. Pessoal, para quem conhece o Alfredo Paulo, sabe que o Alfredo Paulo, ele ocupou uma grande posição na igreja. E eu vou te falar uma coisa, a vida que um bispo leva não é fácil, mas a igreja dá uma assistência financeira que o bispo não precisa se preocupar. Eu não sei quanto recebe um bispo, mas eu já tive noção daquilo que o bispo pode vir a receber. O Alfredo Paulo teve uma grande posição na igreja universitária. Me admira quando ele diz que entrou com 17 anos e teve esses 30 anos dentro da igreja e diz que não tem nenhum curso e nenhuma profissão. Pessoal, a culpa da igreja foi ter recebido ele, orar por ele, libertar e dar a oportunidade dele ser pastor. Essa é a culpa da igreja? Você acha que a instituição, a igreja universal, tem culpa nesse âmbito? Porque o Alfredo hoje, ele não tem nenhum curso, não tem nenhuma profissão. Eu nego, nego mesmo. Eu pessoalmente nego. O Alfredo esteve de bispo durante muitos anos. E ele teve uma assistência salarial boa. Viveu em boas casas. Anou dos melhores caros. Vestiu as melhores roupas. Entende, pessoal? Você compreende o que eu estou a dizer? Ele teve assistência dos membros, dos obreiros, de muita gente. Agora, o ele estar aqui a dizer que não tem nenhuma profissão, eu desmento isso. Por quê? Mesmo quando ele foi tirado de bispo, pelo que eu lembro, ele já foi, acho que, diretor da... Ele já foi algo, já foi dado uma posição na Record. Coisa que muitos brasileiros que estudaram e tinham condições, condições em termos de estudo para ocuparem a posição dele, não tiveram. E ele teve. O Alfredo Paulo recebia mais que algumas pessoas formadas em Brasil. O Alfredo Paulo frequentava lugares que muita gente formada. Não ia. Ele já teve boas posições na igreja. Teve boas posições na igreja. Agora, eu não concordo quando ele começa a querer culpar a igreja de não ter curso, de não ter... Esse é o problema dele, é desleixo dele. Eu digo é desleixo porque ele tinha muitas posições. Tem muitos obreiros, tem muitos jovens que são professores, são formadores. Assim como eu já vi muitos pastores a fazerem inglês, a fazerem curso dentro da igreja. O obreiro a estudar, a dar aulas lá. E tem esses estudos online. O Alfredo tinha capacidade e posição para isso. Ele poderia não ir à escola física. Mas ele poderia fazer o curso, se tanto ele queria estudar e ter esses estudos. Ele poderia fazer cursos online. Via em casa, aonde. Ele poderia. Tem vários cursos que se fazem na internet. Agora, hoje, que ele foi afastado, perdeu as regalias, perdeu tudo. Ele vem ao público dizer que não tem escolaridades por causa da igreja. Ele chegou aos 17 anos e toda a vida ele dedicou à igreja. A igreja foi grata a ele. A igreja lhe atendeu financeiramente. A igreja foi grata. E mesmo quando ele cometeu o adultério, a igreja não lhe jogou fora. Agora, a igreja procurou lhe dar uma posição que ele mesmo negou. Houve um tempo que o Alfredo Paulo esteve aqui em Moçambique. E era para ser o diretor da TV de primeira da Miramar. Agora, eu te pergunto. Se ele não estudou, por que a igreja daria essa posição a ele? Se ele não estudou, a igreja lhe trouxe aqui a Moçambique para ser o diretor. Da Miramar. Por que isso? Então, eu acho que o que ele falou não tem cabimento. E tem mais uma outra coisa que ele fala aqui. Diz ele que é uma prova. Ele se vê como prova daquilo que ele viveu na igreja. Mas, se formos já ser inteligentes, entender, o Alfredo Paulo aprendeu muitas coisas dentro da igreja. Que até hoje, ele ganha dinheiro através do que ele aprendeu na igreja. Tem muitos bispos, tem muitos pastores que chegaram à igreja sem nada. Alguns não sabiam ler. Por que? É fácil de resumir isso. A instituição é uma igreja. Não é um centro de formação. A escolha de alguém estudar é dele. Tem muitos pastores que se formaram estando dentro de pastores. Eu conheço alguns que de pastores estudavam à distância online. Davam-se tempo, investigavam, pesquisavam. Tem pastores que chegaram na igreja e não sabiam falar inglês. Não sabiam falar francês. Não sabiam escrever. Não sabiam ler. Alguns já sabem ler, já sabem assinar, já sabem falar várias línguas. Porque houve uma decisão dentro deles e houve um investimento da parte deles. Muitos chegaram sem carta, sem licença para conduzir. E tem pastores que se formaram dentro da igreja universal do reino de Deus. Se a igreja proibia, alguns faziam. Agora, se ele hoje alega isso, eu não concordo. A igreja tem normas, tem leis que devem ser cumpridas. Não podemos fracassar na vida e levar o nosso fracasso a atribuir aos outros. Se ele não fez nada na vida dele, não aproveitou nada dos 17, esses 30 anos de igreja que ele teve, a culpa é dele. Tem muitos bispos e pastores que saíram da igreja e são milionários, e são magnatas, e são empresários. Agora, usar esse tipo de argumento para as pessoas terem pena, eu acho feio da parte dele. usar isso para dizer que são denúncias. Não são denúncias, porque ele até diz que aconselha os jovens dos seus 16 a 25 anos a não aderirem à obra. Ninguém é obrigado a ser pastor. Não sei se na igreja tem um lugar onde agem as pessoas, amaram as pessoas para serem pastor à força. E escolhe a pessoa, quando a pessoa quer ser pastor, existe regulamento lá. Se a pessoa quer estudar, estuda. Mas também temos que entender que há pessoas que, há pessoas, por exemplo, que não querem ser pastor, estão há 20 anos, nunca foram à escola. Com condições, há jovens que abandonam a escola e vão se banear nas drogas. Imagina esse jovem, ele é evangelizado, chega na igreja e lhe dão essa oportunidade de ser pastor. Qual é a avaliação que você dá? Seria boa? Quer dizer, você avalia? Avalia agora. Seria mesmo certo esse jovem continuar lá no mundo, sem ir à escola, consumir droga, assaltar as pessoas, a criar distúrbio nas ruas? Ou seria mais prático esse jovem ser evangelizado, se converter e dar essa oportunidade de ser pastor, voltar a ser gente? O que é que você opina nessas duas colocações? Porque o Alfredo Paulo hoje está a culpar a igreja por não ter estudado, por não ter um curso, por não ter uma profissão, mas eu particularmente negro. Pessoal, nós temos que ter o poder de escolha e sabermos decidir o que nós queremos. Se você vê que quer apostar na escola, vai! Não quer apostar na escola e ser pastor. Não! Se você quer ser pastor e estudar, estuda! A igreja não vai grampear o teu computador que você não pode fazer curso online, não pode aprender inglês. Eu quero acreditar que isso não existe. Se existir, pode demonstrar. Então, eu nego quando ele culpa a instituição por não ter estudado e dizer que não tem nenhuma profissão. Como é que queriam colocar ele de diretor? Dar esses cargos grandes. Então, está aí. Nós vamos desenvolver mais vídeos em torno desse vídeo, porque ele tenta justificar o processo que pesa sobre as costas dele, por calúnia e defamação contra a instituição e o seu líder. Não é por outra coisa. Aí, nessa nota de convocação, existem alegações que a igreja o acusa. E ele tem que responder a ideia da justiça. Agora, como ele tem muitos seguidores, sempre ele traz, é, porque isto, eu, vocês sabem que estou aqui para denunciar. Não! Se ele quisesse ajudar as pessoas, faria o que os outros fazem. Abrir uma igreja e falar de Jesus. Libertar as pessoas, mostrar o caminho, curar, salvar vidas. E não desviar as pessoas. Quando a pessoa, ela ver que a igreja não presta, ela vai sair. Todos nós, a maioria de nós, viemos de uma instituição religiosa. E decidimos abandonar e abraçar o trabalho da Igreja Universal. Todos, a maioria. Poucas pessoas nasceram na igreja. Assim como outros saem da Igreja Universal, abraçam outros ministérios. Então, eu discordo com o que ele disse. Então, este foi mais um vídeo do canal. E eu espero, eu espero ter feito um vídeo que esteja de acordo com os seus ideais. Mas é isto que eu vi e eu queria comentar. Nós vamos gravar mais vídeos em relação ao que ele falou. Este é um dos vídeos, mas terá mais vídeos. Não se esqueça de ativar o sininho e deixar aí um like. E se inscrever no canal para receber mais vídeos em torno desse assunto e de outros assuntos. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo.